Jornada 12 Jornada 12 Vamos lá então começar Começamos então aqui com o Iwitch Bovenenses a marcar para o Bovenenses em casa do Tondela 1-0 Temos aqui o Raspeganha Portanto eu bem disse que ainda são saquetas com raspadinha Falcão Desportivo das Aves a marcar em casa do Moreirense Yuri Castilho Portimonense a marcar ao Famolicão Depois temos João Afonso Gil Vicente Marco Sporting Portanto aqui já uma pequena surpresa Temos Babá Fernandes Vitória de Setúbal a marcar ao outro Vitória Vitória de Guimarães Mas o Vitória de Guimarães responde de imediato Pedro Henrique e continua tudo igual Então 1 Vamos lá então à segunda saqueta Temos então o marcador de serviço do Famolicão o Anderson a empatar Temos então Carlos Vinícius também a marcar para o Benfica 1-0 frente ao Marítimo Temos o Eric Gil Vicente a fazer o 2-0 e está a correr muito mal para o Sporting Temos então o Pedro Sá do Portimonense novamente a colocar o Portimonense na frente 2-1 Rui Patrício ex-guarda-redes do Sporting naturalmente que aqui não vai contar e por fim temos então o Felipe Sampaio do Tondela agora Tondela também empata frente ao Bovenenses Vamos lá então à terceira Desta vez temos então o Luca Bovenenses que novamente coloca o Bovenenses em vantagem 2-1 Raspi ganha Aliás o Bovenenses passa a ganhar 3-1 Dieguinho também a marcar Temos o Rubio e o Castilho Tondela a recuperar então aqui para 3-2 e sai o emblema do Sporting o Sporting em maus lençóis mas agora vai retirar então aqui este gol do Eric mesmo assim continua a perder e temos agora o emblema do Aves o Aves ainda não tem o Moreirense ainda não marcou portanto vai ficar aqui para o caso do Moreirense marcar e por fim temos Bruno Teles do Passos Ferreira a marcar em casa do Porto também temos aqui uma surpresa Vamos lá então a mais uma Temos então aqui o Tormena do Braga Braga estão a inaugurar aqui o marcador 1-0 depois temos Raspi ganha temos o Dwigala do Aves o Aves parece estar bem encaminhado para ganhar isto 2-0 ainda tem o emblema para defender depois temos o Mateus Reis do Rioave ora Rioave empata frente ao Braga depois temos bem e está a correr muito mal para o Sporting nem o emblema salva Ahmed Isaia deve ser assim mais em inglês porque é nigeriano nigeriano é de língua inglesa depois temos Zainadine do Marítimo a marcar a empatar frente ao Benfica portanto hoje os grandes também não estão aqui não está a correr muito bem e depois temos o César do Santa Clara ora Santa Clara onde é que anda está aqui em cima o jogo ainda estava a 0 1-0 para o Santa Clara vamos até à última portanto neste momento Porto a perder Sporting a perder Benfica empatado Braga empatado pois é isto realmente eu acho que estas simulações é o que tem piada disto é que dá mais possibilidades até aos clubes pequenos terem mais possibilidades de ganharem aos grandes temos então o Davinson a fazer o 2-1 a dar a volta aqui para o Vitória de Guimarães raspa e ganha depois temos o Matumilos que marca atão para o Aves portanto 3-0 e ainda tem o emblema isto está ficando mal para o Moreirense e temos o Zé Luís malta Zé Luís a conseguir um empate aqui para o Porto mas mas de repente aparece também o emblema do Passos Ferreira o Zé Luís acaba de marcar mas o VAR invalida isto portanto não é golo e sendo assim continua tudo igual 1-0 Wilson e Eduardo provavelmente deu aqui a vitória para o o Braga 2-1 e agora isto realmente malta isto realmente de repente o Porto consegue safar-se com um empate porque sai o emblema e retira o gol do Bruno Teles e sendo assim bem o Passos Ferreira tirou um gol do Zé Luís mas o Porto tirou o gol do Bruno Teles espetacular que grande simulação e com isto terminou a 0 ninguém marca ninguém marca ali naquele jogo mas pronto malta espero que tenham gostado a toque desta simulação muita emoção aqui neste final portanto resultados finais Santa Clara ganhar 1-0 ao Boa Vista ao Moreirense a perder 3-0 em casa frente ao Desportivo das Aves o Benfica empata 1-1 contra o Marítimo o Porto Imanense ganha 2-1 ao Famolicão o Bovenenses ganha 3-2 ao Tondela Vitória de Guimarães a ganhar a Vitória 2-1 aliás o Sporting a perder em casa do Gil Vicente 2-0 Braga a ganhar 2-1 frente ao Rio Ave e por fim acho que foi o único empate desta junta não também aliás os únicos empates foram com equipas grandes o Benfica empatou com o Marítimo 1-1 e o Porto empata até aqui a 0 neste emocionante final desta nossa simulação Porto e Passos Ferreira empatam então a 0 e pronto mais uma jornada terminada espero que tenham gostado já sabem deixar o vosso gosto é muito importante não só para motivar aqui no canal mas também para chegar a mais pessoas porque quanto mais gostes mais o Youtube que nos coloca nas recomendações e é assim que vamos conseguindo mais audiência deixem os vossos comentários como sempre subscrevam-se entretanto gostaram apareceram e gostaram disto neste momento já estão a ver então aí a tabela com os resultados todos até agora até à jornada 12 portanto tudo simulado malta todas as simulações que fizemos até agora e também neste momento já estão a ver a classificação geral com todos os jogos até agora todas as simulações até à jornada 12 com certeza eu neste momento não estou a ver mas com certeza deve estar muito equilibrado que estas simulações realmente têm sido assim têm sido muito equilibradas ora ganha um ora ganha outro muito porreiro e está feito malta mais um vídeo terminado já sabem encontramos até um para a próxima jornada a jornada 13 ok fiquem bem e até à próxima tchau